Outra vez o Ramon, aparando a jogada aqui pro Hudson Tenta receber de volta do Lucas Campos, a marcação é forte do time do Remo no começo do jogo O Fredson, e ela volta no Hudson Ataca o Imperatriz, Lucas Campos tenta levar no fundo, tenta cruzamento, bate no Júlio, volta Completa o corte de qualquer jeito Pra valer a equipe do Imperatriz que fica à espera de um encaixe Como esse aí, uma jogada longa em velocidade Lucas Campos faz bem o giro, tenta a finta atrás na esquerda, insiste, o Anderson Caval Do Campeonato Paraense São dois domingos, né? É, aí é o domingo e quarta, né? Domingo e quarta, isso aí Isso, dois e seis Opa, Lucas Campos ali dividindo com o Dudu, Dudu Valls E o próximo sábado, a temporada do futebol inglês Volta a tela do Dazon com a Community Shield Partido meio-dia e meia, você acompanha o grande jogo entre o Arsenal Campeão da FA Cup contra o Liverpool O Lucas Santos está falando que o Imperatriz tem que ter mais calma no penúltimo passe e no último Consegue chegar, mas faltou calma pra finalizar Pergunta se a gente concorda Eu concordo A gente vê chances, ou quase chances dos dois lados Não dá pra dizer que são chances Porque não viram finalizações pra valer Vamos ver agora Rapaz, que roubada de bola perigosa do Remo Que desce com o Eduardo Ramos Que vai tentar puxar o contra-ataque Chega a marcação próxima, ele dá um tapa na frente Explora na velocidade E Lucas Campos saiu do marcador do Bruno Souza Aí, Andro, ele balança Para, pensa, olha Traz pra dentro Faz a jogada um, dois com o Lucas Campos Do Santos Incentivar a sua equipe Isso é o futebol Isso é o dever do torcedor A posse da bola do Imperatriz Bola dentro da área Quem é que sobe? Triscou de cabeça Ela fica Chega na marcação Faz o combate Acabou escorregando ali o atleta do Imperatriz Uma briga tremenda Arbitragem marcando a falta Cedric escorregou e fez a carga Leandro lutando, apertando, Erisson Faz um, dois Lucas Campos Balança, perna direita Dentro da área Linda jogada Bate para o gol Explode para cima do Vinícius Leandro Bonita jogada Chega a cobertura Explode na marcação do ABC Ela sobra Faz bem a parede O atleta Erisson E a bola sai para lá Berguinho devoltando a defesa Do goleiro Jairo Estava atento Fez firme a defesa Porque se não Poderia levar muito perigo Mais uma vez para o Chega no combate Tomás Ele explodiu no rosto do Tomás Mais uma vez Que fase A chegada Batida Brugol A defesa do goleirão Rafael No chute Do Lucas Campos Jogador do ABC E devolve a posse de bola Ao time Potiguar Vai chegar o Lucas Já chegou na frente do marcador Que era o Richardson E sofreu a carga É para a amarela Essa falta A gente confere mais uma vez Dezessete minutos Etapa final Tudo pode acontecer no futebol É Copa do Nordeste Sétima rodada Penúltima da primeira fase O ABC que vai vencendo Ficou só o Matheus João O Cezinha é um jogador mais de conduzir a bola De drible O atacante mais leve Que vai se deslocar mais Esse gramado não é o ideal E afasta a defensiva do ABC Essa bola sobra Na tentativa do Igor Gularte Que perdeu Para Lucas Campos Corta o marcador Tenta a jogada O goleirão Rafael Está Próximo a ele o do Santos Vem Cezinha Busca a jogada Com Lucas Campos Balança Tem a marcação dobrada Chega o Marlon Faz o corte É mais um lateral para o Imperatriz Assim um placar mais tranquilo Para o ABC O Imperatriz tenta Essa bola alçada Dentro da área Faz o domínio Coloca no campo A batida para o gol A batida para fora E essa bola vai para tiro de meta Aqui perto dos troços Para a perna esquerda Chega bem a marcação Do Wesley Fazendo combate parcial Arbitragem marca falta E vai subir O cartão amarelo Você confere mais uma vez No replay O Imperatriz empurrado Pela sua torcida Felipe Breca Deu voltando Chega a marcação Recupera a aposta A bola Igor Goulart Afasta o perigo Mais uma vez Para a lateral Do Santos Já cobrou Com pressa Balança Sai da marcação A jogada individual Ali do Lucas Campos Felipe Rolim Isso aqui é Copa do Nordeste Meu amigo Sensacional Olha Com Com um gramado ruim Com dois times desfalcados Eles fizeram Um jogo Com um repertório De emoção Para não deixar Ninguém sentado Você falou Duas bolas em campo Você falou Da menção honrosa Para o Cezinho A menção honrosa Para o Alisson Enquanto esteve em campo A menção honrosa A menção honrosa Co Imagina E Evet Me